10 horas e 54 minutos, Brasil! Bora, agora que vai começar os gols, viu minha gente? Agora que vai começar, porque o povo só faz gol no segundo tempo, de preferência lá para o finalzinho. Um ótimo dia para todos vocês que estão aí do outro lado, nessa ansiedade de dedo cruzado, fazendo rabo da gata no passa, acendendo vela na beira da televisão, tudo isso para a gente torcer aqui por um gol nesse nosso time, nessas oitavas de final. Pelo amor de Deus, Neymar, vamos fazer gol, Gabriel Jesus, vamos fazer gol, William, gol, Coutinho, gol! Pelo amor de Deus, bora acabar com esse negócio de queda, queda, machuca, ai, tá doendo, não sei o que, faz o gol, bora trabalhar, que antigamente funcionava desse jeito, era na base da porrada. 10 horas e 55 minutos, quero mandar um beijo especial para Lacey e Anterley, do Lago do Janauari. Tem o vídeo deles aí, né? Bora botar logo o vídeo, não sei o que eu mandar outro beijo aqui, cadê? Cadê o vídeo dos dois? Não tem, né? Tá bom. Vamos mandar um beijo então para a Darkley, que é lá do Centro Espírita Tomás de Aquino. A foto dela tá aí? Vamos pedir 9 horas tudo isso, né? Pedir o vídeo, pedir foto, tudo 9 horas. Cadê? Tá a foto da Darkley aí? Não também? Ah, tá ótimo. Depois a gente manda os beijos, tá, minha gente? Vamos lá, daqui a pouco a gente manda os beijos. Vem comigo aqui. Vem comigo porque hoje nós temos o segredo do cofre do nosso agora premiado. Tá aqui, olha. O Vale Compras no valor de 500 reais da loja Variedades Salmo 91. Mas, Márcia, o que que eu encontro lá no Variedades Salmo 91? Ah, encontra eletrodomésticos, encontra tapeué, material escolar, tudo que você precisa para a sua casa, você encontra na loja Variedades Salmo 91. Encontra material escolar, encontra edredom, lençol, tudo. Então fica ligado porque o que há de melhor e must have é a Variedades Salmo 91. E nós temos o segredo do cofre para você que é telespectador do programa da comunidade. É o nosso agora premiado de hoje. Atenção, só ganha se atender o telefone animado, senão não tem premiação, viu? Então comece a ligar 3307-3950 para participar do nosso segredo do cofre. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, vamos para os destaques do nosso agora de hoje, viu? Olha, madrugada de domingo violenta. São registrados pelo menos dois homicídios no mesmo horário. Um na comunidade Cidadão 6, na Zona Norte, e outro na Zona Leste da capital. Destaque de polícia que a gente vai trazer para vocês. Saímos daqui da capital, vamos lá para Tefé. Homem de 44 anos é preso molestando uma criança de 7. Gente, o que é isso? Ele foi contido pela população que o flagrou cometendo o crime. A criança já foi submetida a um exame de corpo de delito e foi confirmado o estupro. Foi confirmada a conjunção carnal. Que doença é essa na cabeça de um homem que se deixa levar pelo instinto animal e aborda uma criança de 7 anos? É destaque de polícia que a gente vai trazer aqui no nosso programa da comunidade. Traremos também dois homens suspeitos de matar o empresário. Joel Luiz da Silva, de 68 anos, empresário do ramo de frigorífico. Você está acompanhando as imagens do frigorífico aí? Isso foi na tarde de ontem. São presos momentos depois do latrocínio, já roubando uma distribuidora. Está aí os dois, você está acompanhando as imagens aí, ó. Eles mataram o empresário lá no frigorífico, saíram e foram roubar uma distribuidora momentos depois. Foi onde eles foram presos. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, acompanhando o programa. Vamos trazer também. Homem envolvido na morte do soldado Portilho. É executado na manhã de hoje no Santo Eteuvinas, na zona norte da capital. Ele estava sendo perseguido por dois outros homens em uma motocicleta desde a Torquato Tapajós. É destaque que a gente vai trazer para você. Ainda faz propaganda de tatuagem de palhaço. Tatuagem de palhaço, para quem não sabe ainda, é uma tatuagem que caracteriza quem mata policial. E o sargento Portilho morreu numa comunidade, depois de chegar vestido com a farda da polícia militar, procurando um terreno. Foi morto com requintes de crueldade, depois de ser duramente torturado. Mais um, porque já morreram uns dois, se eu não me engano, envolvidos na morte dele logo em seguida. Mais um morreu agora. 10 horas e 59 minutos, o programa da comunidade não tem só notícia ruim, não. Vamos trazer informações de Parintins. Cadê o de Souza acompanhou as três noites do Festival Folclórico lá da ilha e traz para a gente um balanço e já a expectativa da apuração que vai começar daqui a pouquinho também, viu? Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora. Ah, tem hoje também, tem na minha casa agora, que vai lá da Cachoeirinha. O Emerson Santos está acompanhando a torcida do jogo. O pessoal está voltando aos pouquinhos para o campo. Daqui a pouco a gente vai trazer para você informações dessa galera que está torcendo lá na Rua Airão, na Vila Operária, na Cachoeirinha, na Zona Sul. Vem comigo! Fica ligado, o programa da comunidade desta segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de julho, já começou. Olha, gente, a gente vai trazer para você agora a ronda policial do programa. Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros no Grande Vitória, na zona leste da capital. Ele trabalhava vendendo roupas na área quando foi abordado por assaltantes. Os criminosos levaram o celular da vítima, mais um caso de latrocínio, mais um caso de cidadão, de pai de família, que morre em decorrência da criminalidade. Vamos ver. Foi nesse cruzamento da Rua Vitória, a Régia, com a Imperatriz, no Grande Vitória, na zona leste da capital. A vítima estava trabalhando, vendia roupas nessa área da cidade. Caio Sampaio Borges, de 18 anos, foi assassinado a tiros. Ele deixa a esposa e uma filha que nasceu há 10 dias. De acordo com o tio da vítima, Caio trocava mensagens pelo celular com o patrão dele, que estava numa outra rua próxima daqui. Em menos de um minuto, quando o chefe dele chegou aqui no local, já encontrou a vítima jogada aqui no chão, alvejado com dois tiros, um na cabeça e outro nas costas. O celular foi levado. A gente precisa ter uma resposta, porque a gente vê que a violência está crescendo muito, então a gente precisa de uma resposta da polícia. Caio chegou a ser levado ao Platão Araújo, mas não resistiu. Ainda não se sabe quantas pessoas estão envolvidas no crime. Moradores da área preferem não comentar o que aconteceu, com medo de represalhas, porque a criminalidade tem aumentado por aqui. Não, ninguém fala nada. A pessoa faz um pacto de silêncio, infelizmente. Olha, são 11 horas e um minutinho, a gente muda de assunto. Vamos lá para Cachoeirinha, na zona sul da cidade, onde o Emerson Santos já está acompanhando aí a torcida para o jogo. Brasil volta de novo ali para o campo, já está jogando esse segundo tempo. A gente já está aqui na torcida e vamos voltar lá com o Emerson Santos, que ele está acompanhando essa torcida, essa agonia de todo mundo. Emerson Santos, conta para a gente como é que está a expectativa aí. É isso, galera, a torcida! Olha, gente, se depender dessa torcida aqui, o Brasil vai ganhar hoje, viu? Hoje o Brasil leva! Brasil é hoje! É hoje o Brasil! De 4 a 0! 4 a 0! 2 a 0! 2 a 0! De quanto o Brasil ganhou hoje? 2 a 0! 2 a 0! De quanto o Brasil ganhou hoje? 4 a 0! Eita! Vai bater 4 no segundo! Olha esse torcedor aqui, ó! Está pensando o quê? Brasil levou a... De quanto hoje? 2 a 0 de novo! 2 a 0! Brasil? 2 a 0! 2 a 0! 2 a 10! Brasil hoje! 2 a 0! Agora a Márcia! Olha só, né? Está aqui, ó! Estou curtindo de estar aqui para todo mundo aqui, ó! É isso aí, todo mundo com alegria! Estamos ao vivo no programa da comunidade! É muito curumim aqui, gente! É isso aí, Márcia! E hoje tem um quadro na minha casa agora! Aqui, ó! Nesse beco estamos da Vila Operária! Aqui no beco Airão 2! Tá bom? Porque tem o 1, tem o 2, tem o 3! 3 a 0! 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 Obrigada, Aime! Foi alguém aqui! Grita gol! Eu olho a costada da fora! A gente está aqui na expectativa também torcendo! Qual é o placar? Qual é o placar, Thiago? Qual é o placar? Hã? Brasil! Não dá tempo de fazer tudo isso! 3 a 2 ainda! Dá tempo! Fez 2 gols, mas ainda tem 3 para o Brasil e mais 2 para o México! Vamos lá! Carlinhos! Quanto, Carlinhos? Aqui nessa câmera aqui, ó! 2 a 0! 2 a 0, Carlinhos! Chicão, que está aqui! O que foi que gritou? 2 a 1! Ainda dá tempo, Chicão, de fazer um gol! Ainda México e mais o Brasil também fazer gol! Vai ter que dar, né, Chicão? Vamos lá! E você que está aí do outro lado? Responde para mim! Manda! Ivanildo, cadê? Está com a voz aí? Cadê? Ivanildo está com a voz? Ivan Nascimento! Ixi, mas eu tenho até medo de perguntar! Vai ser quanto esse jogo? Azeda, pessoa! Olha a resposta que ele dá para mim! 1 a 0 para o México! Está amarrado! Está amarrado em nome de Cristo! Está amarrado com nada! Está amarrado! Rabo da gata não passa! Como diz a minha mãe quando está com gol lá! Rabo da gata não passa! 11 horas e 4 minutos! Manda para a gente a sua opinião, o seu palpite! 994-21-7147! Eu quero saber com a foto, você na sua casa, aquela torcida toda, aquela agonia dentro de casa, que eu sei que está uma loucura aí na sua casa! Manda a foto da torcida pelo Brasil de hoje no nosso WhatsApp! 994-21-7147! Liga para a gente e participa, porque hoje nós temos o Segredo do Cofre no valor de R$ 500! Vem comigo aqui, Carlinhos! Vem aqui comigo, Carlinhos! Vem cá comigo! Ou vem o Carlinhos, ou vem o Tiago! Vem quem quiser! Pode vir o Tiago! Larga o telefone, Tiago! Fica atento, estou fazendo live, Tiago! Olha, nós temos aqui R$ 500! Vale compras no valor de R$ 500! Da loja Variedade Salmo 91, está aqui! E tem o Segredo do Cofre também, tá minha gente? Aqui o Segredo do Cofre, nosso agora premiado de hoje! Tem que atender o telefone animado! Atende como se o Brasil tivesse feito um gol! Que aí você ganha uma super dica do diretor! O diretor está torcendo para o México? Diretor, faça-me um favor! É que ele está triste, ele está aqui apavorado! Ele veio de azul hoje para torcer pelo Brasil, está apavorado! Vamos para o intervalo! Daqui a pouco a gente volta! E você vai mandando suas fotos no WhatsApp aí! Foto da torcida! Daqui a agora, premiado em Segredo do Cofre! Tem muita coisa no nosso programa da comunidade! Vamos para o intervalo dar uma espiadinha no jogo! Daqui a pouco eu estou de volta! Não saiba aí, não!